Hoje, misturando pra mim uma vez, uma vez, uma vez que estão aí, pra vocês, mais dois casais, mais dois casais do nosso bloco. E aí, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos lá. E aí, nós vamos lá. E aí 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 E aí